Estou recebendo aqui a psicóloga Rosângela Parga, não é isso? Que veio hoje. Seja bem-vinda, amada. Muito obrigada. É um prazer por me receber. Parabéns pelo seu dia. Obrigada. Hoje, a gente quer conversar um pouquinho mais a respeito da mente da gente e do quanto a nossa mente, você como psicóloga, Rosângela Parga, ela veio hoje nos dar algumas dicas e também nos explicar por que a nossa mente pode gerar tantas doenças e como é que pode ser essa somatização, né? Que muitas vezes a gente diz assim, poxa vida, não era pra eu ter esse problema, não era pra eu ter essa doença e às vezes a gente vai guardando situações na mente da gente que vai pro corpo inteiro, principalmente pro coração e que de uma certa forma volta pra esse corpo de uma forma negativa, é isso? Exatamente. Seja bem-vinda, amada. Muito obrigada, bom dia a todos. Então, o processo de somatização, ele passa por essa construção mental de um sintoma físico. E esse sintoma reverbera no nosso corpo físico. Mas, a gente precisa entender que a somatização, ela está diretamente ligada aos construtos mentais. Então, dependendo do nosso, da nossa saúde mental e das construções mentais que nós podemos efetivamente construir de uma maneira geral, isso vai reverberando na nossa estrutura física sob forma de sintomas. Então, assim, às vezes as pessoas sentem palpitação, algumas vezes uma fraqueza nas pernas, isso costuma aparecer e ser bastante comentado. E quando a gente vai fazer algum exame físico, essa pessoa não tem nenhuma patologia, nenhuma característica biológica que justifique essa sintomatologia. E aí a gente vai investigar a saúde mental dessa pessoa, para saber quais são os construtos, qual é o ambiente, quais são as causas que estão gerando para essa pessoa essa sintomatologia. Geralmente essas causas, elas acontecem com traumas vividos? Sim, nós temos entre algumas dessas causas a questão de traumas, o estresse pós-traumático, o nível de ansiedade, o grau de aceleramento que nós estamos vivendo na nossa sociedade de uma maneira geral. Existe uma aceleração muito grande dos movimentos mentais, um grande aporte de informações. Eu costumo dizer que nós somos um, o ser humano funciona como um HD que está lotando, e que está lotando muito rápido. Então, em algum momento isso vai dar um pane, e essa pane às vezes se manifesta. Pega a pessoa de surpresa? Pega a pessoa de surpresa. Os problemas que as pessoas costumam trazer para dentro de si, que muitas vezes não tem a ideia de que vai passar, essa preocupação de que não vai ser resolvido, é uma das somatizações? Uma das questões que trazem os efeitos somáticos são esses. Por exemplo, existem pessoas que têm muito medo de adoecer. E o medo de adoecer, ele precisa ter uma causa. Por que eu tenho medo de adoecer? Às vezes porque você é o arrimo da família, porque muitas coisas dependem financeiramente de você. Então, se gera essa construção mental, né? E as pessoas vão começando a entrar num processo ansioso de tentar antecipar esse sintoma. Como, por exemplo, nossa, se eu ficar doente, o que pode acontecer na minha família, comigo? Será que eu vou ter um hospital? Isso vai gerando uma angústia e essa pessoa vai começando a sentir sintomas. Existe algum tipo de tratamento sem ser só o que é de remédios? Bom, na questão da somatização, não existe especificamente essa questão de um tratamento medicamentoso, por exemplo. Porque, quando se fala de medicações, nós estamos falando também da questão dos processos ansiosos e os processos depressivos, que são basicamente pessoas que têm esse tipo de transtorno, têm uma predisposição a somatizar com mais facilidade. Então, normalmente, essas pessoas com transtornos ansiosos ou depressivos tendem a fazer uso de medicação. Rosângela, fazem uso de medicação para a somatização? Não especificamente. O que nós orientamos é que essa pessoa desacelere, entre num processo psicoterapêutico, né? Faça tratamentos que possam melhorar esse lado emocional dela, né? Isso. Um relaxamento, terapias integrativas, o SUS oferece algumas. Então, assim, é importante, sim, que exista esse acompanhamento terapêutico com o profissional da psicologia, que dê essa assistência. Para que não venham gerar essas doenças. Porque os medicamentos serão a somatização de tudo e doenças que virão. Exatamente. Então, a orientação mais usual é essa, de que a pessoa consiga mudar um pouco o estilo de vida dela, através também de um acompanhamento terapêutico. Muito bom. Eu até acho que hoje, essa nossa conversa, até pelo nosso tempo, não chegará tanto ao desejo que eu teria de a gente se prolongar mais, porque eu sei que você tem muito mais informações para trazer para a gente. Mas fica a dica aqui, de que não tem idade para você trazer problemas de saúde para você. Sim. Mas se você puder evitar levar esses problemas emocionais para frente, você provavelmente vai ter uma fase de adulto, terceira idade com mais saúde, né? Sim. E é muito importante que nós ouçamos o nosso corpo. É importante que nós observemos quais são os sinais que esse corpo está me dando, no sentido de como eu consigo administrar esse corpo de uma maneira saudável. Então, é sempre bom que nós observemos isso nesse sentido. Como eu estou me sentindo hoje? O que, como o meu corpo responde a determinadas situações? Quando a gente consegue fazer essa interpretação, a probabilidade de que a gente não somatize é bem maior. Muito bom. Rosângela, eu quero agradecer pela sua presença. Eu quero te trazer mais vezes aqui para a gente falar sobre assuntos assim emocionais. Será um prazer. Porque eu acho que a gente tem que ajudar as pessoas. Aí a pessoa que está lá em casa deve estar dizendo, ah, mas não sabe o que eu estou passando. Quantas pessoas não sabem o que eu e você estamos passando e nós não estamos aqui? O importante é não somatizar, mas é pedir socorro se necessário for. Sim. Além do pedido de socorro, a gente precisa entender e precisa se observar enquanto ser humano, entendendo que cada um tem a sua dor e cada dor precisa ser valorizada na sua intensidade. Nós, seres humanos, estamos no mesmo patamar de uma situação, porém, alguns respondem de uma maneira e outros de outra. Então, essa frase de que, ah, isso é bobagem, ah, eu já passei por isso, ah, você consegue, são frases que não precisam ser ditas, uma vez que cada um entende da sua subjetividade e de como aquele evento repercute para você. Obrigada, Rosângela. Vamos colocar o Instagram da Rosângela aí na telinha. Vamos reforçar esse Instagram. Tá ótimo, então. Qual é o Instagram? O Instagram é psicóloga.rosangelaparga. Te espero aqui mais vezes. Pode ser? Será um prazer. Que Deus me abençoe, lhe guarde, lhe proteja. Obrigada. Gente, que coisa boa, né?